Bom dia pessoal, há algumas partes de Jampruca alagadas, aqui nós estamos na Rua Belo Horizonte, esquina com o supermercado do Corquinho, lá em cima, fechando aqui, que nós vamos estar mostrando o cruzamento com a Rua Telflotone e embaixo aqui a Rua Belo Horizonte de novo. Voltando aqui, vocês estão vendo a Rua Telflotone, lá no fundo o campo, o resultado das últimas chuvas, agora no momento está sem chuva e a dar a entender que está descendo um pouco. Vamos continuar em alerta, aqui é a parte central da baixa, o fundo da baixa mesmo já está todo alargado. Ok, bom dia.